Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Queridos, estamos juntos nesta grande empreitada Que é conhecer a Deus Que é caminhar com Deus Entende? É uma empreitada tremenda E às vezes nós somos oprimidos Perseguidos pelo próprio Satanás Porque ele gostaria muito que a gente desistisse Em nome de Jesus Nós não vamos desistir Das coisas de Deus, não Nós desistimos do pecado Nós desistimos do que não presta Mas de Deus, não Não é verdade? Vamos ler João 14 Versículos 1 a 6 Para falar um pouquinho de Jesus João 14 1 a 6 Leia comigo Não se perturbe O coração de vocês Creiam em Deus Creiam também em mim Na casa de meu pai Há muitos aposentos Se não fosse assim Eu lhes teria dito Vou preparar-lhes lugar E se eu for lhes preparar lugar Voltarei e os levarei para mim Para que vocês estejam onde eu estiver Vocês conhecem o caminho para onde vou Disse-lhe Tomé Senhor, não sabemos para onde vais Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Aí até o versículo 6 Eu não quero falar sobre todo o texto Seria até impossível mesmo Mas é impressionante a conversa que Tomé teve Sabe, a fala de Tomé Tomé era discípulo Tomé tinha andado com Jesus Durante muito tempo Tomé não era um estranho Não Tomé era do ninho Ali Tomé comia com Jesus Tomé Tomé chega e diz Senhor Não sabemos para onde vais Como então podemos saber o caminho? Como então podemos saber o caminho? Como então podemos saber o caminho? Tomé Que Jesus havia dito Está no versículo 4 Não é incrível, não é incrível? Ele andava com Jesus Ele não era um ignorante Ele não era um ateu Ele não era um inimigo Ele era de Deus Ele não tinha entendido Ele não tinha entendido Ele não tinha conseguido entender Ele disse Nós não sabemos nem para onde o Senhor vai Nós não sabemos o caminho Sabemos nada Na verdade Tomé Olhava só assim Porque se fosse hoje Ele ia dizer Pensa assim Senhor O Senhor está pretendendo ir para a Europa? Hã? O Senhor quer ir para a China? Para onde o Senhor vai? Porque nós não sabemos Porque nós temos que ver Se tem que ter passagem de avião De navio Nós não sabemos O Senhor não contou Nós não sabemos de nada A visão só terrena, meus queridos Só terrena Visão somente terrena A visão aqui da Terra Visão espiritual, zero Visão eterna, zero Visão superior, zero Só aqui Só aqui Comida Bebida Bens Dinheiro Um monte de coisa Estou falando pecado Estou falando visão terrena Família Casa Carro Só isso Só isso O mundo não parece com o tal do Felipe? Você não acha que o mundo parece Aliás, com Tomé? Você não acha que o mundo parece com Tomé? Senhor, não sabemos Vamos para onde vais? Como então podemos saber o caminho? Tomé Eu tinha falado com o Felipe, né? Mas não é Tomé A gente confunde os nomes Esse Tomé Esse Tomé Mais na frente Levou outra chapuletada Porque quando Jesus morreu e ressuscitou Ele disse Eu não acredito Eu tenho que ver Eu não acredito Lembro que Jesus entrou e disse Tomé Não seja incrédulo Seja crente Bem-aventurado quem não viu e creu Tomé levou Uma boa chapuletada Tremeu nas bases Incrédulo E aqui está dando uma de Ignorante Mundano Carnal Ele não conseguia entender as coisas E Jesus tinha dito Na casa do meu pai Há muitos aposentos Na casa do meu pai Há muitas moradas Na casa do meu pai Há mansões celestiais Na casa do meu pai Eu vou para lá Ele não prestava atenção Ele escutava Mas não prestava atenção Não percebia O que estava sendo falado Claro que eu não quero citar Exemplo nenhum Mas é fácil citar Exemplo hoje Isso aí Mas muito fácil Então Foi quando Jesus Respondeu para ele Interessante Jesus não ficou nervoso com ele Jesus não deu uma Uma resposta Uma resposta Merecida para ele Jesus poderia ter dado uma resposta Aquelas Fala Vou te mostrar Como você é Mundano Ignorante Pequeno Jesus não fez isso com ele Impressionante Jesus não fez isso com ele Porque Jesus percebeu Que ele queria Jesus percebeu Que ele estava com vontade De saber sim Ele não era um Safado Tem muita gente Que faz pergunta Safada Ele não Então Jesus disse Tomé Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a verdade Tomé Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Tem gente que inverte Esse versículo Diz Ninguém vai ao Pai Jesus não falou Ninguém vai ao Pai Jesus falou Ninguém vem ao Pai Jesus é claro Que ele deixa a gente A cabeça da gente A mil É claro Eu entendo isso Mas pela fé Dá para entender Porque eu e o Pai Somos um Dá para entender Perfeitamente Com certeza Absoluta Sem sombra de dúvida Eu sou o caminho E a verdade E a vida Eu não sou um caminho Uma verdade Ou uma vida Eu sou o caminho A verdade A vida Muita gente está pregando por aí Que há vários caminhos Que todo caminho leva a Deus Oh Você já escutou isso Tem muita gente dizendo aí Que todo mundo é Pai Deus é Pai Não é Padrasto Tem muita gente falando isso Oh Tome mais cuidado Querido Preste mais atenção No que Jesus falou Não que homens falam Porque homens Muitas vezes São emissários De Satanás Eu não sei quem são Eu só sei que aqui É o emissário de Deus Eu não preciso saber Quem é o emissário de Satanás Eu preciso saber Quem é o emissário de Deus Está bem Perfeito Eu não preciso saber Quem é do diabo E aliás Nem me convém saber Eu não quero saber Não gosta disso É muito dolorido Inclusive Para mim é dolorido Saber que alguma pessoa Está falando de Deus Mas como emissário de Satanás Para mim dói Atos 16 Mostra uma moça Falando coisas Bonitas de Paulo E era o diabo Que estava nela E quando Paulo Expulsou o diabo Ela calou a boca E os que Se aproveitavam dela Eram cafetões econômicos Não de secos Mas ganhavam dinheiro com ela Porque ela adivinhava a vida dos outros Pelo poder do diabo E ela falava a verdade de todo mundo De fato Ela adivinhava tudo Era o diabo que fazia isso Não é brincadeira Então se Jesus é o caminho Para o céu Para a vida eterna Se Jesus é o caminho Eu preciso dele Porque ele é o que vai me levar Para o lugar certo Se eu tomar o caminho errado Eu não chego onde eu quero Você concorda comigo, né? Se eu tomar o avião errado Eu vou para outro país Eu não vou para o país que eu quero Ou para a cidade que eu quero Eu tenho que tomar o voo certo Tenho que tomar Pegar a estrada certa O caminho certo Ele diz O caminho é a verdade Essa questão de verdade É uma questão É assim É pela fé que a gente vai Vai tratar disso mesmo Tudo isso é pela fé Porque não tem como Provar para você Que esse livro é verdadeiro Eu posso crer e saber Com certeza absoluta Que ele é verdadeiro Mas se eu começar a discutir com você Ou com alguém E se alguém quiser se contrapor a mim Ele vai ficar citando Citando o versículo E eu também E nós vamos ficar lutando Nós vamos ficar lutando Não é assim que eu sei Se ele é verdadeiro ou não Não é assim O que o diabo quer É trazer confusão para a gente Para a gente dizer Ah, não sei se é Não sei se não é Não sei O que o diabo quer É que a gente fique em confusão Porque é a verdade Que me liberta A mentira É o maior engano O diabo é o mentiroso E o pai da mentira Jesus disse Ele é o caminho E a verdade É a vida A verdade é Jesus A mentira é o diabo O diabo é o mentiroso E o pai da mentira E ele sabe mentir Mas como ele sabe mentir Você conhece o mentiroso? Eu conheço Um camarada que conta Uma piada para você Você pensa que é verdade Ele sabe mentir Ele é um intérprete Ele é um intérprete Ele sabe mentir Mas ele está interpretando Ele é um ator Tudo bem Eu entendo O ator Vai fazer papel Disso, papel daquilo Mas quando a pessoa Não é um ator De televisão Ele simplesmente É um mentiroso O diabo é o pai Da mentira O diabo é o pai Da mentira Jesus é o pai Da verdade Jesus é a verdade Ele é o caminho A verdade Ele é a vida Não há vida Fora de Jesus Você pode comprar Um aparelho Maravilhoso que for Um computador Maravilhoso que for Você tem que ligar Na tomada Tem que ser alimentado Ele não alimenta Ele é alimentado Entendeu? Ele precisa ser alimentado Para funcionar Nós precisamos Ser alimentados O nosso alimento É Jesus Ele é a vida Se eu não estiver ligado Na vida Eu estou morto Efésios 2 Fala disso Eu estaria morto Nos meus pecados Nos meus delitos Nos meus erros Então para eu ter vida Eu preciso estar ligado Em Jesus Por isso João 15 Fala sobre a videira Meus ramos O ramo que está cortado Ele morre Seca e vai para o fogo Eu preciso ter vida E vida abundante Jesus diz O diabo veio roubar Matar Destruir Eu vim para que vocês tenham vida Mas vocês tenham uma vida verdadeira Abundante Uma vida de qualidade Uma vida verdadeira Ele é a vida Amigo, eu estou falando de Jesus Eu queria orar com você Queria orar com você Porque Jesus é a vida É o caminho É verdade Eu não me refiro a religião Seitas humanas Invenções de homens Não Organizações religiosas Eu estou me referindo a Jesus Cristo Nazareno Que Nós comemoramos o Natal Há pouco tempo Esse Filho do Deus Vivo É dele que a gente precisa Vamos orar Comigo Obrigado meu Deus Porque o Senhor Porque o Senhor nos revelou Tu nos revelaste Poderosamente Claramente O caminho da salvação A vida O alimento A verdade Para que não sejamos enganados Quero receber isso Senhor Quero receber essa graça agora Poderosamente Se alguém está orando comigo Estendendo as mãos Para receber Enche essas mãos Daquele Que é o caminho A verdade E a vida E eu oro em nome De Jesus Esse Senhor Abençoado E abençoador E rico Enriquecedor Amém Deus te abençoe Nós nos veremos No próximo programa Fique na paz Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus da montanha É o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha No vão Que se acha No vão Que se acha Obrigado.